E aí O que é isso? Super fácil! O que é isso? Vamos lá um café! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Super fácil! Vamos lá! 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 Obrigado! Estou aqui para tomar um café para mim! Vamos lá! 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 Nós vamos lá comprar um café para a gente! Porque estou muito cansado! O que é isso aí? Eu escolhi o bom café. Estou com você, meu irmão, estou com você. Estou com a bateria aqui. Estou com a bateria. 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 É muito bom, mas eu estou muito cansado, muito frio, muito frio, muito frio. Olá, quero um café com leite templada De que tamanho o vamos querer? De como? Acesse o chico de sasso? Ah, sim? Acesse o chico de sasso? Não vale Mas é um chico de açúcar e açúcar O chico de açúcar e açúcar E um chico de açúcar e açúcar Quando dê seu nome? Vai ser de aqui ou de aqui? Ou de aqui É um chico de açúcar e menos açúcar, certo? Sim Perfeito Vai ser de R$3.61 Ok Vou dar um chico de açúcar Perfeito Aqui vamos E vou deixar vocês Obrigado Perfeito E um chico de açúcar Não, não Olá, boa Eu vou deixar aqui Vê aqui Ok Ok, obrigado Tô 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 E aí, oito que te pagarem a hoje, está aí, está aí, você vê?